Música Não aponta o dedo pra mim não, basta esse dedo viu gente, basta porque teve treta povo, povo Sexta-feira powercampo treta, pra quem acompanha aqui o canal já viu que a gente já botou essas tretas mais cedo né A gente não aguenta, com michão não deixa, pra você que tá chegando agora no canal, muito bem vindo a WebTV Angolana Faz assim, contribua, porque dedadas, a gente precisa de muitas dedadas, compartilhamentos também são necessários Então compartilha aí o link, nos grupos, em tudo que vocês puderem E vai lá no Instagram, Edson Cabral, estamos com uma meta de chegar a 10 mil seguidores E lá vocês encontram muitas outras cocitas mais, deste canal maravilhoso Então a gente teve uma prova maravilhosa, uma prova Recall A Recall mano, eles escutam, Recall muito obrigado por escutar a gente Pensaram, por que? Porque eles fizeram uma prova onde desse treta Tanto a prova das mulheres, como a dos homens, gerou E essas provas, que só tem 5 vencedores, elas realmente causam treta Então a Recall, pra mais provas como essas, porque nós gostamos desse conteúdo de qualidade Então o que aconteceu? Teve a prova lá, prova essa, que o Eliezes assustou até o Gugu Como é que ficou o brilho do Gugu, ó? Ó, Gugu, tu te borraste todo, Gugu Pois é gente, o Gugu quase que borrou-se todo nas calças Então o Eliezes expandiu-se, ficou explosivo e assustou todo mundo lá O menino, o marido lá da Paula, né, o Folhas, ele disse que ele foi um pesadelo ver aquilo E que ele tava assustado até a noite, ficou assustado até a noite Então, na prova, gente, eles tinham que, era a prova de força Que eles tinham que ficar com a mulher no colo A prova de coragem É, a prova do fôlego, que eles tinham que botar a cara nos aquários, tudo lá É, a prova de inteligência E a prova do equilíbrio É, enfim O, quem venceu a prova, né O, os 5x5 venceram, né Quase todo mundo Do grupo lá da Nicole Venceu a prova Porém, o O, o, o Meu Deus do céu, eu tô Meu, deu um branco aqui Calma, gente Porém, a Nicole e o Marcelo Bimbi Eles ganharam o que fizeram a maior aposta, né De 56 mil Então, foram os 5 casais que venceram Na hora de vetar alguém A Nicole, o Marcelo Bimbi, né Ele vetou quem? Ele vetou o, o, o casal da, a Tati, né Por que que ele vetou a Tati? Porque na cabeça deles Não teria a lógica eles vetarem outro casal Enquanto que o Eliezer queria que ele vetasse O, a Paula e o Folhas Porque durante a semana Eram eles que estavam, tipo, empatando ali o jogo deles Mas o Marcelo, ele pensou com cabeça de jogador Eu vou vetar quem tá mais perto de mim, né Quem me ameaça Então, é aquele ditado, gente Amizade, amizade Jogo à parte, né Dinheiro envolve aí Jogo de interesses Só que aí a Jaque não gostou nada Já que não curtiu E a Jaque começou a falar A dizer, ó Você devia ter votado naquele O problema da Jaque É que ela foi desabafar justamente com quem? Com o Folhas e a Paula Que estavam em pé de guerra com a Camila E a Camila fez o quê? Camila deu uma de Rodrigo, do BBB Foi de passinho Escutou atrás da porta E foi falar pra quem? Pra Nicole Dona Nicole chegou lá encapetada E a dona Jaque não deitou Vocês acham que a Jaque deitou? Deitou não E o quê? Baixa a bola pra falar comigo Tá achando que eu sou essas Maria Lambibota Que vão lamber seu... Ela disse que não deita pra Nicole, não Não deita Que a Nicole acha que tem que ficar bajulando ela Falou desse jeito Chamou a Nicole de louca Louca, louca A Nicole ficou... A Nicole ficou indignada Como é que pode me chamar de louca? Amiga minha não me chama de louca Eu não sou louca Pois é, Nicole Aqui fora O povo tá achando que tem louca mesmo, Nicole Enfim, a Nicole chamou ela de falsa A cara da Nicole, mano Já tô com o abuso da Nicole chamar o povo de falsa É falsa, não sei o quê E depois Dona Jaque apareceu chorando E disse que ela não deveria ser acusada de separar três amigas Enfim, passou o momento da Emily E aí ela continuou lá dizendo que Pra Dona Jaque Sai da calma dela Pra agressão É assim Segura ela Segura a Jaque Porque ela não Tá pra brincadeiras E aí O que é que o Gugu fez? O Gugu não A Recó Recó Como um santo Chegou O que é que a Recó fez, gente? A Recó pegou E pá Acabou com o reality Então Segunda-feira Vamos ter o quê? Vamos ter a prova dos casais E eu espero todos vocês Segunda-feira Vou ficar por aqui, galera Porque Hoje é sexta-feira Beijo Fui Sábado à noite Balada cheia Ficar em casa é difícil O que é que o Gugu fez?